Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Agora é oito horas da manhã e nós estamos em Buenos Aires ainda, mas já iniciamos nosso retorno para Rio Grande do Sul. A gente gosta muito de Buenos Aires, mas a gente tem alguns compromissos no Rio Grande do Sul para andar para beber. A gente parou aqui no posto para MIPF, para usar o banheiro, encher os galões d'água e tomar o café da manhã e abastecir. Acho que a primeira coisa que a gente notou aqui é que os preços imposto com a maniência não são abusivos, porque a gente consegue comprar para comer e está sempre lotado deles comprando aqui para comer. Sim, acho que esse aqui todo deu quatro, como é que está longe? Média Lunar. Para mim é um Curaçã. Curaçã e dois cafés grandes por mim. Cinco mil pesos. Dá uns 20 reais, muito poucos reais no máximo. É, para os dois, assim. É, para os dois. Geralmente lá no Brasil é 20 reais para um. Então, assim, é o café. E aquele de máquina, esse aqui é bom mesmo. É, e aqui é sempre lotado os postos de gente comprando as conveniências. E a gente conseguiu almoçar também, não tem aqui. Sim. A gente vai mostrar para vocês o trajeto de volta, porque a gente vai ter que dormir também em algum lugar. E a gente vai mostrar para vocês o que a gente comprou em Buenos Aires. E o que foi de boa passar também pela fronteira. É, com as coisas que a gente comprou. E a gente ainda quer comprar mais coisas, então talvez vocês vejam também a gente comprando mais coisas. Vamos lá. Então, pessoal, já tomamos o nosso café da manhã, já pegamos a estrada e paramos num Carrefour para gastar o resto dos pesos que a gente tem e fazer compras. Só que a gente já está com a Kombi cheia de compras. E agora a gente vai fazer mais. E aí depois a gente faz um unboxing para vocês de tudo que a gente comprou e quanto que a gente pagou cada coisa. Gente, a gente comprou isso aqui no posto. E aí a gente veio aqui no mercado e achou que também isso aqui é muito bom e a gente vai ter que levar para casa. Média Luna é o nome. Parece um croissant, mas não é. É diferente. Pessoal, a gente está pegando um cabo de chupeta de 6 mil. 7 mil. Não, amor. Aqui é um negócio refletido, ó. Não é isso aí. Vamos ver o preço. Olha, gente, aqui sabão de 3 quilos, 5.890. Vamos ver o que mais. Aqui tem uns sabonetes líquidos, ó, grandão de 900 ml, 1.500, 1.300. Ó, os amaciantes. Ui, amaciante! Ó, tem amaciante de 4.925, de 12.000. Ó, pessoal, Vênish, 832. Um pinho sol, 1.690, 1.610, Eudin, 1.000. Ó, gente, eu vou levar um tapetinho para a Kombi, 840. Mas é coisa, né? É coisa de lim... Gente, olha só o tamanho do detergente. É 1,8 litro. Ó, pessoal, azeite, 1.900. Maionese de 500, 967. Um ketchup, 790. Se eu estiver filmando meio estranho, é porque eu tô com medo que me xinguem. Olha só o tamanho desse papel higiênico com 18 roubos, 2.350. Ou 2.900, mas igual tá barato. Vou trocar nossas garrafinhas d'água. Parece meio estranho. Ah, essa aqui é boa. Qual? Ah, aqui a gente tem... É quanto? Essa aqui é 100. 100? Não sei. Não, é 2... 2 por 320... Ou 329 na unidade? 2 vezes paga 1. Ah, tá. Meio confuso. 2 por 658. Ó, gente, gatorade bem barato. 727. No Brasil, o quê? Um gatorade tá quase 10 pila. Leva, pega. Tomando? Uhum. Ó, gente, aqui uma peps. 2 litros, 1.600. Aí aqui, 1.200. A gente bebeu essa água aqui. Ela é muito boa. 1.99... É tipo um suco, na verdade, né? Eles chamam de água saborizada, mas pra mim é um suco. Quase de pila. Vamos levar uma manzana. A gente rendou uns 6 mil pesos. Tem um outro aqui de 2.700. Tem uns 13 mil pesos. Tem vinho de 1.890, que a gente já pegou também. O que mais tem? Gente, achei o meu vinho. Tô valorizada, hein? Então, gente, como vocês podem ver, tudo isso aqui é compras. Caixa, 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 caixa. Fora as coisas que estão escondidas lá atrás. Música Só não quis vinho, eu dei pra 3. O Patrick. O Patrick foi dar o restinho de carne pros cachorros aqui do poço e agora foi seguido pelos dois melhantes. Tinha 4 lá. Um nem acordou. E o outro, acho que ganhou um pedacinho dele e pronto. Já tô satisfeito. Vale, vai ficar aí agora. Cuidado com a da briga. Faz isso que dá briga. Meu Deus, Jesus Cristo. Então, gente, a gente já almoçou, a gente já tomou banho. A gente ficou no mesmo poço que quando a gente veio a gente tomou banho. Agora a gente tomou banho de novo. Cuidado. E aí enchemos o tanque, aí tomamos banho, fizemos almoço. Ó, a gente tinha comprado uma carne com o Carrefour que ficou assim, uma delícia. E aí a gente pagou 8 pilas, aí uma carne assim maravilhosa. Dizia que era chouriço. Mas assim, maciazinha, uma delícia. E aí a gente tinha alguns pesos ainda. E aí a gente disse, não, vamos então pro outro Carrefour, que é mais próximo da fronteira, pro Uruguai. Pra comprar o resto das coisas e, né, queimar os pesos. Gente, tudo que a gente comprou passou por outro preço no caixa. No primeiro Carrefour a gente não teve esse tipo de problema. No segundo... E o Patrick só se ligou depois que ele já tinha pagado. Tipo, a gente pegou o vinho de 3 mil, né? Ah, 3.500, 3.900. Quando passou no caixa 8 mil pesos, 7 mil pesos, várias. Tudo que a gente comprou ali dá etiqueta ser algo diferente. E aí a gente na correria não tinha se ligado, pois só quando a gente foi vendo a notinha depois. Então fiquem ligados, tá? Olhem bem quando tá passando caixa. Tirem fotos nas etiquetas, talvez. Porque nesse ciclo Carrefour a gente foi bem gambelado, sabe? É, como é assim, com esses perto de fronteira é... É diferente, é. É mais caro já, pra você que vai pagar mais caro. Pra os pega turistas, né? Ahn... E aí tiveram pra gente gastar 20 mil, a gente gastou 28 mil. E aí agora a gente tá apertado pra abastecer. Então assim, ah... Não, a gente tem dinheiro, mas a gente queria entrar no Brasil com um tanque em Cheião. Nem chega. É mais barato. Mas daí deu ruim ali os cálculos lá. E a gente não quis fazer fiasco e... Ah, tem golpe e tal. Ia demorar e a gente teria que cair na estrada rápido. Mas fiquem ligados. Isso aí a gente já tá fazendo caminho de volta. E eu acho que a gente vai atravessar a fronteira de novo. Bem tarde. A gente viajou na maionese. A gente se atrasou demais. Mas vai dar tudo certo. A gente vai mostrando pra vocês o que der. Até porque a gente precisa passar com esse monte de coisa que a gente comprou no Brasil, né? Vamos esperar que dê tudo certo. Tivemos o nosso primeiro enquadro da polícia. Mentira. Mas tinha tipo uma blitzinha e aí eles fizeram a gente parar e perguntaram de onde a gente tava vindo e pra onde a gente tava indo. E aí a gente falou, né? Vindo de Buenos Aires e indo pra Uruguayana. Aí ele fez. Pode passar. Então tudo ok. Não tivemos problemas ainda. Vem pra direitinho aí. Quando sai o serviço, moça? Conseguimos chegar no poço, gente. O nosso planejamento de horário hoje deu errado. E aí a gente teve que dirigir no escuro assim. E um breu sem luz, sem luz, sem luz, sem iluminação. A iluminação da Kombi é horrível. Do lado de fora, né? Do lado de dentro é maravilhosa. E pra vocês terem noção, eu tenho uma lanterna na frente que eu coloco na frente pra ajudar a ver. Só que a gente evita andar de noite, mas hoje não deu certo. E... Bem horrível. Então assim, outra coisa que a gente vai ter que ver já quando voltar é... Chuveiro. Tem um negócio na geladeira que tá me incomodando pra cacete que eu vou tentar resolver também. E botar uns tal dos farolete. Uns dizem que é contra a lei botar farolete. Outros dizem que não tem problema. Só que assim, é pra nossa segurança e pra segurança dos outros. Então... O Patrick, ele não gosta... O Patrick nunca tomou uma multa na vida, tá gente? O Patrick anda de moto faz quase o quê? Oito anos. Nunca tomou uma multa na vida. E aí ele não queria botar farolete. Ele disse, não, porque eu vou tomar multa. Eu disse, é melhor tomar uma multa do que a gente e a nossa vida correr risco. Então assim... Dando multa ou não, a gente vai ter que botar. Porque... Os dois assim, apreensivos. A minha coluna chega a tá doendo, assim. De tão nervosa que eu fico. Então... Mas a gente conseguiu chegar aqui. E quando tava virando a esquerda pra chegar no poço, começou a dar problema no nosso pisca. Porque ele começou a piscar rápido, que desse jeito tá com problema. Aí a gente aprendeu que é só tirar a lâmpada, lixar ela no chão e colocar de volta. Que funciona e realmente funciona. Patrick foi lá no banheiro agora. A casa tá uma bagunça, porque ela tá cheia de compras que a gente fez. Então... Não tem espaço pra gente no momento na Kombi, só. Só pra vocês, ó. Vinho, 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 vinho. Chocolates, alfajor, bolachinha, não sei o quê. Porque tudo isso aqui não era pra esse daqui. Então não tem espaço pra gente... Quase não tem espaço pra cozinhar. Então eu preciso ir pra Cachorinha de uma vez, levar essas coisas. Ah, na verdade vai voltar pra Florianópolis. Então é mais, não sei quantas horas de viagem. Ai, eu não gosto da bagunça, mas é o que tem no momento. Que a gente se emocionou comprando. Ó o que chegou aqui. O comprador. Nunca vi que ele ia gastar tanto dinheiro na vida. Que nem ele se emocionou com o preço dos vinhos aqui na Argentina. Quem vê pensa que a gente é pra engostar, gente. Mas não, a gente não é. A gente começa a tomar um pouquinho de vinho agora. E o Patrick nem bebe outros tipos de álcool. Então assim, é só pra ter ele em casa mesmo. Porque vai demorar. Até a nossa próxima viagem a gente ainda vai ter vinho. Provavelmente. Mostrou o quê? Como eu mostrei que a gente não consegue se mexer aqui dentro. Porque tem muita compra. Tava valendo bastante a pena a gente comprar as coisas lá na Argentina. A gente quer fazer um vídeo pra vocês. Vamos fazer um vídeo mostrando tudo que a gente comprou. E os valores, com a notinha e tudo. A gente espera que não dê problema na fronteira. Ah, o que que aconteceu? A gente ia virar, passar pela fronteira hoje. Só que ficou muito de noite. E depois da experiência horrível que a gente teve da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Que não tinha iluminação. Não, era Uruguai e Argentina. Não tinha iluminação, não tinha as demarcações na rua. A gente quase subiu num canteiro. A gente disse, não, não vamos fazer isso de novo. Então a gente vai dormir num posto aqui que é do lado da fronteira basicamente. E amanhã da manhã a gente sai cedinho pra cruzar. Mas assim, a gente tá dentro do tempo que precisa pra voltar. Mas não vamos nos arriscar não. E botar o farolete pra não voltar, né? Urgentemente. Vamos botar? Vai botar. Vai botar. Eu vou botar esse farolete no cu de alguém. Mas vai ter esse farolete. Porque não tem condições, gente. Vamos lá. Tem um tumeiro? Não. Então vai ser banho de lencinho umedecido hoje de novo. É isso, gente. Vamos mostrar pro pessoal como é que é. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Agora é umas 7h30. A gente dormiu no IPF. O posto aqui antes da fronteira. E a gente vai tentar cruzar agora, né? A Argentina com o Brasil. A COM tá dando uns piti. Porque a gente espera que parem. Porque a gente precisa realmente chegar no Rio Grande do Sul sem problemas. Senão vai atrasar as coisas. Mas... Tô morando. Espero que dê tudo certo. A gente vai mostrar pra vocês ali como é que foi passar pela fronteira e tal. Chegando na fronteira é sempre um caos essas estradas. Meu Deus do céu. Bom, gente. Chegando aqui na fronteira a gente tá literalmente sem gasolina. A gente vai tentar dar saída agora. E orar pra Comba ligar. Porque ela não queria ligar agora da manhã quando a gente saiu. Ela perdeu a aceleração. Então assim, tá muita emoção. Muito mesmo. Vocês não tem noção. A gente já tava tentando passar direto na catraca lá. Mas tem que estacionar o carro. E a pé ali fazer a migração primeiro. Aí fica aqui nesse lado. Mas os policiais aqui são bem simpáticos. E nos ajudaram a entender. Gente, saindo aqui da Argentina eles não pediram pra ver a Kombi. Só perguntaram o que a gente tava levando. E a gente falou vinho e alfajor. E ele muito bem, né? Só que antes, né? Eu acho que alguma coisa que, sei lá, eles gostam de Kombi. Porque antes de a gente chegar eles já estavam rindo pra nós. Tipo assim, olha lá a Kombi. E também pra entrar no Uruguai também foi a mesma coisa. Então assim, né? Não sei. Eu acho que tem que passar pela do Brasil agora, talvez. E a gente tá entrando na reserva de gasolina. Então assim, pelo menos a Kombi ligou. Uma coisa a menos. Vamos ver qual é que vai ser agora. Aqui é a ponte entre Uruguaiana e Los Libres. Passe de Los Libres. Passe de Los Libres. Passe de Los Libres. Passe de Los Libres. Gente, estrada horrorosa. Nos mentiram, falaram que era um tapete, né? Falaram que era um tapete. Eu acho que deve ser algum pacto pra mentir pros caras virem pra cá. Meu Deus, horrível. Cuidado. Conseguimos abastecer. E a Kombi desligou do posto, não queria ligar mais. Aí os frentes nos ajudaram. A gente botou a gasolina e ela ligou. Mas ela tá dando barulhos caros, né? Então assim, a gente vai tentar tocar quanto der. E seja o que Deus quiser. É. Então assim, vamos ver. Estou indignada que a Argentina não carimbou o passaporte nem na entrada nem na saída. Qual a dificuldade de dar um carimbuzinho no passaporte? E eu já tinha lido, visto outros vídeos que faz tempo que eles não estão carimbando. Então se você vai pra Argentina aí com a intenção de ganhar um carimbuzinho, talvez você não ganhe. O Uruguai deu só a entrada. Então tem um carimbuzinho. Porque a saída era para Argentina, né? É. A Argentina tá economizando tinta e aí ela não tá fazendo. Então assim, a gente vai dar umas notas. Pelo menos que as notas da Argentina são bem bonitas. Pelo menos vai dizer que a gente foi. Porque no carimbo mesmo não consta nada. No carimbo não, no passaporte. Brasil, ziu, ziu. A gente acabou de ver uma raposa tentando cruzar a estrada. É a primeira vírgula, né? É. Porque como a gente encontrou raposa morta na estrada. Tadinhas. Brasil chegamos, né? Agora a luta é cachoeirinha, cachuxa. É longe. É. É sete horas, gente, até a nossa cidade. Gente, olha aquele avião lá mesmo, meio baixinho, ó. Olha lá. Tá bem doidão. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o avião? Ou será que ele é aquele avião que larga coisa na... Pode ser. Olha que cagaço. Será que ele larga pesticidas e essas coisas? É, sim. Tava voltando alguma coisa. Se não for isso, a gente já acabou de ver um avião. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Minha Deus largou aqui e vai tomando o cuco. Ahhhh. Fecha o que ele vai dar, hein? Que pesticida não. Não tem gosto. Nossa. É, isso mesmo. Nossa. Que legal. Ah, que bosta. Ah, não é possível isso. Gente, o avião encheu a Kombi de pesticidas, esse filho da puta. Olha ele lá. Aham. Aham. Que desgraça. Sujou toda a Kombi. Não, e pior que a gente passa o treco e não limpa agora. É meio seco, mas não sei lá. É seco. E aí não pode parar como limpar, porque senão o povo não vai andar. Ai, gente, como tem raposa morta. Acabou de passar por uma estresse. Pelo amor de Deus. Não, agora tô indignada com esse avião. Mais cinco mil. Primeiro eu fiquei com pena, achei que meu Deus, ele vai morrer. Não, ele tá trocando coisa nos carros outros. Brita com um pouco de água e vai balançando. Paga um produto, faz. É, tu deixa ele brinquinho. Outra coisa boa pra te botar em bome de óleo, galera. Não, eu comprei outro. A gente vai fazer esse telário ali, sim. Ele tá muito sujo. Ele é uma coisa mágoa boa. Naquela pampa velha que eu tenho ali, ela é 93. É o segundo dono dela, ó. E a água da multa do reserva reservatório, acho que ele é transparente. Então, pessoal, saímos do posto ali. A gente tem aberto toda hora o nosso motor pra sair o ar quente quando a gente faz as paradas. E a gente achou estranho que o nosso depósito da água, o reservatório de água tava muito cheio. E a gente sempre coloca no limite da marquinha. A gente nunca sobe além daquilo. E tava, tipo, se transbordando. E aí a gente teve a brilhante ideia de abrir. Só que daí como ele tava quente, começou por molhar e saiu água muito forte e tal. E aí a gente estacionou um ato no Fusca. E o padre falou, eu vou estacionar aqui porque a Fusca tá meio ruim. Pelo menos o dono tem que se passar pra fazer. E aí encostou o senhor que era do Fusca. Ele nos ajudou ali com o negócio da água. Ele disse que ia parecer que o nosso negócio da água tava entupindo. E aí por isso que ela tava, ao invés de sair, ela tava ficando ali. A gente não sabe se ele tá dando problema na Kombi. Mas ele desentupiu, meteu a boca ali pra desentupir o negócio. Nos ensinou. É, nos ensinou a desentupir. Nos ensinou a soltar as presilhas. Então assim, um querido, queridão mesmo. Dono do restaurante. Não sei se você é dono do restaurante ou trabalha no restaurante. Mas um queridão mesmo. E super nos ajudou. Então assim, vamos seguir mais um pouco agora. E vamos abrir lá atrás de novo pra ver se não aconteceu nada, né? Ou se subiu de novo o nível. A gente tá aqui em Alegrete, né? É, passando Alegrete. Passando Alegrete, o Grande do Sul. Bem natureza, gente. Ele acha que pode ser um problema também o filtro da bomba de combustível. Pode ser. Que tá fazendo uma APD força, né? Não tá conseguindo mandar a pressão exata. Pode ter até por causa da gasolina da Argentina, né? Que a gasolina de lá é pura. Então, nossos carros aqui não estão acostumados com isso. Aí pode ter entupido ou acontecido alguma coisa. Mas não era pra ser melhor, né? É, ela é melhor. Ela é pura. Só que nosso carro não sabe disso. Mas vamos ver se a gente consegue rodar mais. E se der, a gente chega hoje ainda em casa ou não. Oremos. Se não der, a gente dorme por aqui no meio do interior. É. E aí? O que você tá fazendo aí agora? Voltamos pro Brasil, né, gente? Então a gente volta pra massa por sardinha. O Brasil não é caro, tem o Uruguai, mas é caro. E aqui não dá pra comer imposto, né? É. Aqui a gente só paga imposto. E come fora. Abastece e come fora. Lá no Uruguai, na Argentina, tinha a empresa que era mais barato. Ah, claro que era. Aqui realmente não dá. Não, não. Não, não, não. Aqui é um síndrome. Não, não. No, não. Não, não. É um síndrome. Aqui é um síndrome. E aí, rapaz. Ah, muito vento. Vou pegar um temporalzinho, será? De novo. Tá saindo e na rua. Ó, meu povo também, tá tendo aqui, ó. O que tá saindo aí por sempre? Hum, café. Uma água roubada do posto. A princípio é a última parada antes de Porto Alegre, com a cheirinha. A gente já não aguenta mais. Não, muito trânsito. Então, pessoal, como a gente tinha falado anteriormente, né? A gente vai mostrar o que a gente tinha... Algumas coisas que a gente tinha comprado e quais os valores, mais ou menos, também, né? Como a gente falou ontem, a gente chegou lá na aduana, né? A aduana é quem faz até, é só o da Argentina, né? O policial da Argentina que faz a fiscalização pra ver o que a gente tá levando de lá pra dentro do Brasil. A gente chegou meio que com... A gente chegou numa cota, né? Certinha. De vinhos. A alfajor a gente passou, acho que, um pouco da cota, porque a gente tinha uns 40. Tem gente que falou que dava pra passar mais de 40, porque é produto pequeno. Não entra muito, né? Mas, igual, a gente tava com medo. Mas a gente chegou com a Kombi, os policiais já começaram a rir. Perguntou o que que vocês compraram. Eu falei vinho e alfajor. Ele falou, ah, bom, pode passar. E entrou, tranquilo. Podia ter entrado como que quisesse. Mas a gente é um canal dentro da lei, viu, Argentina? Argentina é confiado em nós. Então, a gente trouxe 32 garrafas de vinho. Não vamos mostrar todas, mas vamos mostrar algumas e alguns preços. Por exemplo, esse Lalinda aqui, ó. Muita gente tava pedindo pra nós trazer. Levanta aí, porque não dá pra ver aqui. Não dá pra ver? Não. Ó. O Lalinda aqui, eu acho que é uns 60, 70 reais. E muita gente tava pedindo pra nós trazer. Esse aqui, a gente pagou... Eu tô com a notinha aqui, tá? A gente pagou... Deixa eu largar isso que eu pebro tudo. Foi 2.800... 3.000. 3.600 pesos. A gente pegou a cotação de 1 para 260. Então, daria uns 11, 12 reais, mais ou menos, né? Então, tipo, é 6 vezes, 7 vezes mais barato do que comprar no Brasil. Vamos ver um outro que a gente pegou aqui, que também é meio famoso aqui. É o 33 Latitude. Ali, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui parece que tá uns 70 reais aqui no Brasil. 70, 70 e poucos. Lá a gente pagou 2.200. Ou seja, menos de 10 reais. O que mais que nós temos aqui? Nós temos muitas... A gente pegou esse aqui só por causa do nome, tá ligado? É um homenagem pra Fran. Acho que tava 1.800 ou 2.000. Não, tá quase 3.000. Eu tô valorizada. Como é que isso tá valorizada? Foi no Carrefour, não foi no coisa... Não, foi lá no... Ah, foi no Carrefour. Foi no Carrefour. Eu tava valorizada, tá o falador. É que Carrefour é caro. Eu vou até ver aqui, pra revelar desse bilhete aqui. É, tava carinho meu. Ah, o Santa Júlia ali, a gente pagou 2.250. A gente viu também. Bem mais caro aqui no Brasil. Chardonnay Buenos Aires era... Oi, eles pagaram mais caro, ó. Sacanagem. Era 3.600, agora o pitado é 3.900 isso aqui. É até bom olhar isso, né? Tem os perto da fronteira que eles te cobram mais caro, normalmente. Então tenta comprar um na cidade mesmo. Na verdade, compra no mercado chinês lá. Aí qualquer coisa aí, vocês botam aí nos comentários, a gente bota onde é a localização. É, porque a loja, assim, gente, ela não tem fachada. Não tem fachada, não tem nada. Só tem chinês. E parece meio obscuro, assim. Parece que tá entrando num mercado legal. Quase ninguém sabe, na real. Acho que aquilo lá é um supermercado e vende muitos vinhos e os vinhos muito baratos. Exato. E é vinho bom, não é vinho ruim. Então, se quiser o endereço a gente passa. É, a gente passa ali, depois só perguntar. Tem esse reservado? A gente acha esse reservado, às vezes, com uns 30 reais, 40 reais, mas igual ela tava 1.800, é muito mais barato igual. Eu queria achar o da Fran, não tô achando. Não achei o da Fran específico, mas todos os vinhos ali a gente pagou, tem vinho até de menos de mil dólares, mil pesos. Mas a gente pegou os de 1.800 até uns 3.500 e teve um que nos engambelaram. Que foi esse aqui, ó. Era pra ter sido quantos pesos? Esse aqui tava lá 3.500, 3.700, mais ou menos. Que já é um pouco altinho pro nosso bolso. Já era um pouco mais alto do que a gente queria pagar, mas a gente viu que era um vinho bom. Aqui no Brasil tá 140 reais, eu acho, cento e poucos reais. Ele é de uma safra mais antiga. Eu falei, ah, tá sobrando peso. Esse aqui foi o último que a gente pegou. Era pra torrar os pesos. É, era pra torrar o último. Vamos pegar esse aqui, que é mais caro, deve ser muito bom. E vamos experimentar. Chegou na hora, esse aqui era na fronteira. Passou por 8 mil pesos. Exato. E aí nos fudeu porque foi o nosso dinheiro da gasolina quase. Tipo, igual 8 mil pesos dá uns 30 reais. Ele estaria muito barato. Estaria muito barato, mas a gente tava comprando os outros por 10 reais. É, exato. A gente ficou mal acostumado. É, mas tá tranquilo. Então, a gente pegou 32. Que é a nossa cota, né? Que é a cota. Cada um pode levar 12 litros de bebidas alcoólicas. 12 litros, cada garrafa tem 750. 12 litros, cada uma tem 750. Então, dá mais ou menos 16 garrafas pra cada pessoa no carro. Exato. Como a gente é dois só, a gente podia trazer 32. E aí a gente comprou até espumante também, que a gente gosta. Mas espumante a gente pegou um só. Tem uma espumante só, que é essa açúcar aqui, ó. Tem vodka, tem whisky, tem de tudo lá, né? Cerveja pra caramba. Dá pra trazer bastante cerveja, porque normalmente é 300ml, 400ml. É, a gente só não gosta muito de cerveja, então. É, a gente gosta um pouco mais de vinho. A gente nem bebe, na verdade. A gente toma um por fim de semana. A gente toma um vinho de vez em quando, mas como tá tão barato, a gente vai tomar. É, vamos guardar. Exato. Bom, gente, além de vinho, lá na Argentina todo mundo fala muito dos alfajores e dos doces, porque também tem coisa mais barata lá. O que que aconteceu? A gente ia comprar... Peraí, ó o caminhão passando, atrapalhando o vídeo. O que que aconteceu? A gente... Todo mundo nos fala que era pra gente comprar coisas em supermercado. Inclusive vinho, tá? O anjo pegou um Uber que ele falou, não compre vinho em adega, não compre vinho em loja muito específica de vinho. Compre em supermercados, grandes mesmo. O Jumbo, o Carrefour. Saúde. O Macro. O Disco também. O Disco também. O próprio Uber de lá falou, não, o único lugar que não vão passar perna em vocês em vinho é esses mercados grandes. Então, nesses mercados grandes, a gente também aproveitou pra comprar outras coisas além de vinhos. São coisas mais diversas. Salgadinhos gigantes, doces gigantes. Mas tem um ponto bem legal que é conhecido muito lá por os Alfajor. Pelos doces de leite também, né? Eles fazem lá bastante. A gente tava no Caminito. É Caminito o nome? É o Caminito. La Boca. Caminito. La Boca. Lá perto do estágio do Boca Juniors. Onde provavelmente vocês vão visitar. E aí andando dentro das feirinhas ali, a gente encontrou uma lojinha. Que não é uma lojinha, não vai jogar uma mesa no meio da rua. É uma feirinha. Que ele tava vendendo o Alfajor. E esses Alfajor, assim, o que ele vendia, tá? Ele vendia esses Alfajor aqui, que são mais baratinhos, tá? Olha só, uma caixa. Ele vendia esses baratinhos, mas ele vendia essas caixas também. Cacha Faz. É, que dizia que é um Alfajor mais famoso, mais chique. É. E aí ele tava com a promoção muito doida. Que se a gente comprasse, vamos lá pra quem me ajuda. Era quatro desses chiques aqui. Essas quatro aí. Ele dava dois desse doce de leite super artesanal. Que parece ser muito bom e foi fabricado recentemente. É, a embalagem é toda diferente. Eu acho que é bem legal. Dois. E ele ainda dava mais isso aqui de brinde, que é tipo uma teta... Eles chamam de chocolate negro. É tipo teta de nega, mas eu não sei se hoje em dia é legal falar isso ainda. Então, não sei como é que eu... É um doce, tá? É. E aí ele deu isso aqui. Então, isso aqui a gente comprou por fora. Mas tudo isso aqui a gente comprou de um cara lá, isso é por quanto mesmo? 23 mil pesos. Daqui pra cima, 23 mil pesos. Que dá em torno de uns 100 reais, é isso? É, dá até menos de 100 reais. Dá uns 90 reais. E... Vem dois desse aqui, tá? É, vem dois. E aí o que a gente fez? A gente, num momento a gente achou, ah, deve tá passando a perna, porque é uma feirinha. Aí eu saí dali e fui pesquisar quanto que eram essas coisas aqui. Esses alfajores mais chiques, né? Esse aqui, que é o amargo, só ele vale 100, 110 reais. Aqui no Brasil. No Brasil. E os outros aqui tu acha por uns 80, 70, 90. Cada um. E a gente deu tudo isso por 100 reais. Então a gente pegou tudo por menos de 100 reais. É. E ainda a gente pegou aquela caixa ali, essa caixa com os alfajorzinhos aqui, foi por... Deu 7 mil. 7 mil pesos. 40 por 7 mil pesos. Ou seja... 40 alfajor é muita coisa. Sai mais ou menos uns 60 centavos cada alfajor pra nós. Basicamente assim, os chiques a gente não vai dar pra ninguém e os mais simplesinhos é o que a gente vai dar de presente pra família. É, esse aqui saiu pra de presente, tá, pessoal? É, isso aí. Desculpa. Esses aqui, desculpa, não vai rolar. Esse aqui é só nosso. E a gente trouxe também mais doce de leite, mas assim, eu esperava mais comércio de doce de leite. Eu achei que tinha muito mais. Tanto nos mercados quanto nas feirinhas não tinha tanta coisa. Mas a gente trouxe desse, esse aqui a gente ganhou, esse aqui a gente vai dar pra família. E tem mais um potezinho que eu comprei também dentro do Carrefour. Ah, é verdade. Tem um bem mais simples, parece, né? Mas parece ser bom. Aí tem outros alfajorzinhos também. A gente foi indo nos Carrefour e vendo se tinha promoção de mais doces e mais alfajorz. Aí tinha esses aqui. Tem bastante coisa da milca lá. Esse aqui dizem que é maravilhoso também. Esse aqui foi R$3.500. É, um pouquinho mais cargadinho. Isso dá uns R$12,00, eu acho, mais ou menos. Dá bem... É, dá barato, igual, né? Mas é um milca, né? Também não será distribuído pra família. Não será, entelizmente. Esse aqui eu adorei a embalagem. E olha só que coisa linda. Parece ser bom. Nossa, esse aqui deve ser muito bom. Esse aqui até esconde. É, esse aqui é todo... Não deixa ninguém ver. E aqui também tem mais um do... É, a gente pegou mais um desse Catia Paz, a gente pegou no mercado. Aí lá no mercado tá uns R$6.000 cada um, R$5.000 cada um, dependendo, né? Aí outras coisas que a gente comprou, mas tá lá na frente, a gente tá cheio de coisa aqui, ó. A compra é um caos. É, porque a gente chegou hoje, a gente tem que distribuir, organizar e voltar pra casa. É, exato. O que é barato lá? Produtos de limpeza é muito barato. A gente pegou um sabão em pó da Omo. 3 quilos. Por R$2.900,00, eu acho. Dá uns R$12,00, R$13,00 no máximo. E aqui no Brasil deve ser uns R$40,00, mais ou menos. Uns R$30,00 e poucos, R$40,00. É um sacão gigante. Detergente é muito barato lá. Gatorade a gente achou lá. Um Gatorade gigante, eu nem sabia que eu tinha. Era R$3,00, R$3,50. Dava, convertendo, né? Uns R$700,00. O que mais que a gente comprou lá? Ah, a gente comprou umas barrinhas ali de... Chocolate da Kinder. Chocolate da Kinder Bueno. Que aqui no Brasil vende aquelas pequenininhas por 2 pila, eu acho. Não sei quanto que é aqui no Brasil. Mas lá a gente pagou R$800,00, R$900,00, R$900,00. Um que vem com 4 dentro da embalagem. Então é bem barato também. A gente comprou o cabo de fazer chupeta na bateria por R$9.900,00. Que dá uns R$40,00. Aqui é uns cento e poucos, eu acho. No Brasil tá uns R$120,00, R$130,00. Bem mais barato também. Mas tem que tomar cuidado com coisas que são muito importadas. Porque eu acho que agora eles começaram a repassar os preços. Então a Fran pegou um soufflé lá. Da Nestlé. Da Nestlé, um soufflé, ela pagou R$2,000,00. Que era o valor de um vinho. É, exato. E é um soufflé pequeno, não era muito grande. Então tem que tomar cuidado. Às vezes uma água, a gente foi no restaurante e uma água era R$1,900,00. E um vinho é R$1.800,00. Ah, quase a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado. Tem coisas que é muito barato e tem coisas que é muito caro. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado é o valor que tá na etiqueta no momento que você vai passar no caixa. Em dois mercados já a gente teve problema lá. Nos dois Carrefour, na verdade. De aquilo. O vinho ali era R$13,000, passou por R$8,000. A gente só foi passando e fui ver depois quando chegou na Kombi. Então assim, cuidem do que vocês forem passar no caixa, se tá batendo mesmo com os valores que vocês viram lá. Outra coisa, gasolina lá, todo mundo fala que ela é muito boa, que ela é muito barata. A gente acha que a gente teve o azar, então, de pegar uma gasolina batizada que fez com que a Kombi nem ligasse no outro dia. A Kombi chegou no Brasil com gasolina, a gente botou gasolina brasileira, ela super voltou a funcionar, ganhou força, ganhou tudo. Então, e mesmo assim a gente botou num posto super famoso, que é o IPF de lá. Não sei o que aconteceu, não sei realmente se botaram outra coisa no tanque, mas a gente acha que foi isso que deu problema. Então assim, é bem conhecido por ser boa, por ser barato, é realmente muito barato, mas tenham cuidado, a gente teve o azar aí de pegar uma gasolina, acho que meio batizada. É, acho que depois a gente vai fazer um vídeo mais geral, falando toda a experiência da nossa viagem, como que é, algumas dicas também do Uruguai e da Argentina, né, que a gente passou. Os custos, né. É, os custos que a gente teve, algumas dicas mesmo, né, de como se virar por lá. A gente não tinha organizado nada dessa viagem, a gente só foi indo, indo, indo. A Kombi aguentou muito bem. Tá linda, mamãe. A única coisa que ela deu problema, a gente nem filmou, na verdade, foi a bateria antes de sair, antes de sair não, né, a gente saiu, mas no meio do caminho pra chegar em Porto Alegre, ela morreu. E a gente teve que dormir lá perto do Tubarão, ali em Santa Catarina mesmo, trocando a bateria. Seguiu tranquilo, a única coisa que deu foi essa coisa aí da gasolina, que a gente achou que era algum problema maior, mas quando a gente abasteceu no Brasil, voltou ao normal. Então, ou ela é fresca, ou realmente alguma coisa na gasolina. Então, gente, por enquanto é isso, né, a gente tentou mostrar pra vocês as nossas compras, depois vai ser bem mais detalhado, a gente tem uma planilha de custos pra compartilhar com vocês. Então vai ter um vídeo só disso, quanto a gente gastou de combustível, quanto a gente gastou de pedágio, quanto que a gente gastou nas compras. A gente usou a Wise, a gente usou a Western Union, então assim, a gente não pagou hospedagem. Nadinha, pra primeira viagem, nadinha, não pagamos nem camping, nem nada, conseguimos achar uns lugares aí pra dormir. Alguns bacana, outros meio cabreiro, mas aí em cada vídeo vocês vão ver um pouquinho. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.